Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou o Vitor da Fiel Dobradeiras e eu quero apresentar para vocês a versão atualizada 2.0 da dobradeira F37, que é a nossa equipamento para dobra de chapos. Se você já comprou a F37 versão número 1, você vai ver que tem algumas modificações, basicamente na estética dela, mas a modificação que mais significativa que teve foi no aumento da angulação da dobra. Baseado na demanda de alguns clientes nossos que queriam dobrar peças com angulação maior, a gente resolvemos aumentar a capacidade de dobra. Antes a F37 versão 1 conseguia fazer dobras de até 100 graus, agora com a F37 versão número 2, você vai conseguir fazer dobras de até 120 graus, o que vai dar muito mais capacidade de dobra para você, em aquelas peças que exigem uma angulação maior, né? Outra coisa, a gente modificamos, mexemos na estética dela, pouca coisa, você vai ver que as duas elas têm a mesma capacidade de dobra, continuam do mesmo jeito. O regulador não trava, ó, você pode ver, corre bem perfeitamente, você vai alinhar e pronto. Aqui são os olhares onde você vai fazer a pressão do zinco na roldana, para ele não deixar a dobra arredondar. Isso aí é o que garante a qualidade e a perfeição do seu serviço, tá? Se você tiver interesse em adquirir a F37 versão número 2 atualizada, que consegue fazer dobras de angulação até 120 graus, você pode estar entrando em contato aqui na descrição que vai estar no nosso site ou lá no nosso WhatsApp. Nosso WhatsApp é 63999649161, esse nosso WhatsApp venda. Ou se você preferir, você pode estar adquirindo a sua F37 diretamente no nosso site, que é www.fierrodobradeiras.com.br ou ir nos principais sites de marketplace. Nós estamos em todos eles, Magazine Luiza, Shopee, B2W e Mercado Livre. Pois é, meu amigo, agradeço você que está vendo esse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seu amigo que tem interesse em adquirir a F37 ou que curte o nosso conteúdo. Nós vamos estar sempre atualizando com novos vídeos falando mais sobre a máquina e o que ela pode fazer, tá? Esperamos por você, tá? Valeu!